E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela não conhecia suspenso, né? E a música que ela 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 conhecia suspenso, né? Música Ah, hoje eu quero um bairro de criança do mundo Quero um mundo de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero a alegria de um barco voltando Quero um bairro de criança do mundo 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 E eu vou sem? Sei se terei um olhão, Por ter mudança que eu quero lutar. Amém. 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 Amém.